E aí eu decidi fazer testes. Testes que nem eram para estar falando sobre esses testes aqui, porque é um pouco antiético, na minha opinião. Mas eu decidi fazer. Ninguém é perfeito, né? Vamos lá então ver o teste aí do canal Experiência Flamina, um canal que eu já recomendo. Ele é muito bom, tá? Ele sempre fala bastante coisas legais ali e tal. Eu recomendo que vocês vão lá no canal e assistam o vídeo na íntegra, tá? Eu vou ver uma parte aqui com vocês e a gente vai ver se bate ou não com o que eu comento, com o que outros canais aqui do nosso meio também comentam a respeito do comportamento feminino, da preferência para pelo menos a predileção por homens misteriosos, ou como ele colocou ali os bad boys e por aí vai, né? Pela maldade, né? Eu fiz um vídeo ontem sobre o tema, né? Trouxe o caso do Wade Wilson, para quem não viu, recomendo que assista, tá? E também recomendo que você faça o inglês, tá? Tá perdendo tempo aqui, né? Sendo que você já deveria saber esse idioma que é tão importante, tanto no mercado de trabalho, como também para consumir conteúdo, o que não falta hoje são conteúdos em inglês, né? Então, não perca a oportunidade de marcar sua aula com o professor Léo, o WhatsApp tá aí na tela, tá bom? E agora vamos ver, então, o que o canal Experiência Flamino fez, né? O que será que ele vai nos passar com esse teste? Será que vai bater, não vai bater? Vamos dar uma olhada, então, em parte do vídeo, tá? O vídeo todo, vou deixar o link na descrição aí para vocês assistirem, fechou? Eu decidi fazer testes de formas de comunicação diferentes, com 10 garotas diferentes, aleatórias que eu nunca conversei na vida e nunca tive nenhum tipo de contato. Por que 10 garotas? Porque 10 é um número fácil de criar uma estatística. E o que eu decidi fazer? Eu decidi tratar algumas dessas garotas, em certo momento, com desdém, com menos importância. Eu chamava elas para conversar, assunto normal, assim, do nada. Isso no Instagram. Puxava um assunto e, de repente, eu ia reduzindo gradualmente o interesse, ainda de forma educada, para... pô, a pessoa tá lá de boa, eu não vou ser um desgraçado com ela do nada, né? Já avisando com antecedência, nenhuma garota foi prejudicada com essa experiência. E, de pouco em pouco, gradualmente, eu ia dando algumas red flags de que talvez eu não fosse um cara tão legal. Para ver se em algum momento eu deixava isso explícito para elas e elas davam um corte. Ó, não quero mais falar com você não. Que cara é babaca, oxe. Tá... Por que você tá agindo desse jeito? Eu, falando com uma pessoa que agiu como eu agi, teria essa reação. Detalhe, todas essas garotas que eu selecionei eram garotas bonitas. Eu acho que esse detalhe é importante de ser mencionado. Mas como que eu fazia nesse assunto para não destratar uma pessoa do nada e ser um otário com uma menina e, sei lá, gerar um trauma na menina? Eu ia fazendo isso de forma bem gradual. Tipo, e um dia eu falava, ah, não estou com muita vontade de conversar com você hoje, até mais. Vazava. O que, para mim, isso já é uma atitude bem otário, assim, sabe? Ou, sei lá, deixava a pessoa no vácuo muito tempo. Pessoa, mano, no meio da conversa eu saía da conversa. O que acontecia comigo no Tinder, né? Na minha experiência de Tinder aqui no canal, é o que mais acontecia. Conversando com a pessoa, do nada, a pessoa nunca mais me respondia, assim. No meio de uma conversa totalmente amigável. Aí eu falei, putz, mas que bagulho chato, hein? Vou fazer. Ou quando a menina falava sobre alguma opinião dela, eu discordava fortemente. Tipo, nossa, mas sério que você acha isso? Que bosta, hein? Mas que bosta, sabe aquele cara chato? Eu dava início a, inicialmente, ser um cara chato. E, dia após dia, essas garotas estavam a continuar mandando mensagem pra mim. Não era eu que ia atrás pra conversar. Eu simplesmente parava de falar. E elas continuavam mandando mensagem pra mim. Como se não bastasse eu ter sido chato já a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta conversa. E durante todo esse processo, não com todas, mas eu já tava mostrando alguns prints pro Samuel falando, Mano, olha isso. Parece que ser legal não é tão eficaz mesmo. Como eu tô sendo e as meninas tão vindo conversar comigo, tão reagindo nos meus stories, fazendo um monte de coisa aqui, tipo, sendo super agradáveis comigo. E aí começaram a vir as indiretas. As indiretas de, aparentemente, estarem interessadas em mim. E desde o começo, pra ter um pouco de responsabilidade emocional, eu já deixava bem explícito. Olha, eu não tenho nenhum interesse em você, tá? Que fique bem claro aqui. Eu falava claramente pra todas elas. Não existe nenhuma possibilidade de nós termos algo. Porque as indiretas começavam a virar diretas e aí chegava naquela pergunta Ah, mas você ficaria comigo? Não. Não. Era bem claro, bem transparente. E às vezes de forma até um pouco cruel, né? Que perguntava, ah, por quê? Não, não é questão de aparência. É porque realmente não existe um motivo pra eu me atrair por você de forma alguma. Nem personalidade. Não tem nada em você que me atrai. Então, não existe chance. Eu falava isso e eu pensava, pronto, a partir daqui a pessoa vai falar, ah, seu babaca, me bloquear. E não era isso que acontecia. E o padrão se repetia em todas. Igualzinho. Igualzinho. Esses detalhes que eu estou mencionando aqui não eram citações do livro lá das regras do David X. Aquilo eu vim a testar depois. Esses testes iniciais de eu começar a ser um chato, um babaca, foi porque eu e o Samuel estavam desconfiando de que as mulheres gostam de ser mulher de malandro mesmo, sabe? De cara ruim, cara que maltrata. Ó, esse livro que ele comentou, ele comentou no início do vídeo, que vocês não viram, tá? Ele falou de um livro, que é um livro sobre sedução, tá? Até então, infelizmente, estava batendo. Estava fazendo sentido com as 10. A estatística ainda estava no 100%. E como eu havia falado, a partir desse momento da rejeição, de eu falar, ó, não existe chance entre nós, não ficaremos, não tem interesse, tá? Está claro? Elas começavam a ficar super puxa-saco e chamar mais vezes ainda pra eu conversar e elogiar coisa nos meus stories e tentar... Sabe quando a pessoa tenta fazer um rapor? Rapor é quando a pessoa tenta ser parecida com você à força, assim, tipo... Ah, eu também gosto disso. A pessoa começar a adaptar a personalidade dela, a sua personalidade, pra ter uma espécie de aprovação. Então, isso começava a acontecer. E eu estava achando isso desconfortável. Porque, pô, dá dó. Enquanto tudo isso daí ia acontecendo, eu ia... Só fazer um adendo aqui, porque como o vídeo é longo, né? O que acontece muito, né? De fato, o feminino, ele tende a buscar a prática social. Já falei pra vocês diversas vezes isso. Isso também vale nesse campo que ele está testando aí, né? As mulheres, elas têm uma tendência também de quando são desafiadas, vamos dizer assim, né? Quando elas entendem que existe algum desafio, como foi o caso aí, dela tentar se provar. Ela quer se provar pro masculino. Tanto que é por isso também que elas adoram falar que não fazem coisa pra macho, que não vão se esforçar pra macho, porque isso é aquela questão contra-intuitiva, sabe? Aquela ideia de, tipo, eu falo que faço uma coisa, eu vou lá e faço outra. Enfim, é um contexto puxado muito pra esse aspecto, sabe? Delas tentarem ao máximo olhar pro espelho e falar, eu não vou fazer isso. Eu não vou me atrair pro bad boy. Eu vou gostar do bonzinho. Entendeu? Todos esses tipos, tantos os vídeos que eu faço react, como o que ele está fazendo agora, que é apresentando como que funcionou o teste dele e os resultados até então, né? Isso só comprova que o feminino, ele quer muito que a sociedade aceite tudo, porque é justamente muito importante a imagem dele, o valor social e por aí vai. Então, o feminino, ele está muito ligado a isso. Então, se você consegue fazer no micro, como ele fez, uma situação onde ela tem que se provar pra você, com certeza, desde que é claro, desde que ela tenha um mínimo de interesse, você também não pode ser um cara, a gente sempre brinca aqui, é verdade, o Flamengo é um rapaz bonito, né? Então, se você for um cara muito feio, uma pessoa que não gera atração, provavelmente a conversa nem começaria, né? Temos esse detalhe aqui, tá? Mas vamos continuar. Eu ia atualizando o Samuel. Eu ia falar, mano, olha aqui, olha esse print aqui, olha o que está acontecendo, olha como ela respondeu. Olha só, olha isso aqui. E a gente não estava acreditando que as nossas teorias estavam funcionando, ou eu dei o azar de ser um dedo podre e escolher 10 garotas que é mulher de malandro, que gosta de apanhar, que gosta de sofrer, que gosta de escolher cara lixo, né? Porque a minha pessoa ali conversando com elas, pra mim era um cara lixo. E aí eu entrei em uma outra etapa de testes, eu pensei assim, tá, vamos ver quanto tempo vai demorar pra elas me esquecerem se eu parar de falar com elas. E era todo santo dia, nenhuma me abandonava. Eu não respondia, mas estava lá, todo dia nos meus stories, comentando, reagindo e chamando pra conversa. E no dia seguinte, mesmo sem eu ter respondido nenhuma das mensagens do dia anterior, estava lá chamando de novo. E aí que vem a pior parte dessa experiência. Quando eu começava a ser seco, tipo assim, ah, sei lá o que, comentava alguma coisa pra mim, eu, sim, não. Só, só lapada seca, assim. Resposta direta, que claramente a pessoa não tem interesse em conversar. E aí quando eu tava nesse momento de respostas mais curtas e objetivas, começavam a apelar, olha que engraçado, todas as 10, estatística de 100%, começava a apelar pra parte sexual. Tomara que meu vídeo não desmonetize. Então, por exemplo, eu me mandava lá, ah, hoje você não deve estar afim de conversar de novo, né, eu mandava, não, plau, recebi um nudão. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei, não, algo está errado aqui, por que que ela me mandou um nude? E outra perguntou, ah, mas você é gay? Por que que você me ignora, assim, por que que você não quer nada comigo, eu sei que eu sou bonita, então você é gay, né? Provavelmente só questionaram por, pra tentar atingir meu ego. Não, não tava nem realmente se questionando se eu era gay ou não. E aí eu falava, não, sou gay, eu gosto de mulher, mas eu não tenho interesse em você especificamente. Não significa que é porque eu gosto de mulher que eu quero todas. Pra nude. E eu ficava me questionando, cara, como isso acontece? Será que elas são assim com todo mundo? Pense bem, né, puxa isso que ele tá falando pra um exemplo do seu passado, eu mesmo posso falar isso, passado, passado mesmo, quando criança. O que acontecia? Se aconteceu com vocês, eu não sei, comigo acontecia bastante. Eu, quando eu era mais novo, eu era um cara bem, né, se a gente for brincar, né, bem chadizão, no sentido de saia, você me atrapalha, sabe? Como o meme diz, né? Ou seja, eu era um cara que, né, se uma menina chegasse e eu não ia com a cara dela, eu era super grosseiro. Super. O que elas faziam? Elas achavam que eu gostava delas, que eu era interessado e ficavam atrás de mim. Então, o feminino tem muitos aspectos deles que são tão infantis, tá? E eu já trouxe isso em um outro vídeo, mas esse é só mais um, né? Que elas vão usar o quê? O shaming, que ele acabou de falar, ah, você então não gosta, né, de mulher e tal, né? É aquela coisa de confrontar o seu ego masculino, né, de desafiar você, né? Porque eu falo, né, que é todo um conceito que o feminino, ele aprende desde cedo a fazer e leva para a vida toda e funciona. Por que funciona? Porque o homem enxerga o feminino muito desse aspecto também de precisa ser protegida, precisa ser cuidada, tal qual uma criança. Então, esse sentimento que você tem entrega as armas psicológicas super simples que elas utilizam contra você. Vamos continuar. Porque não deve ter tanto cara que age desse jeito, porque são meninas bonitas, né? E tem muito cara H do mundo afora aí, que se a menina dá uma oportunidade, o cara não vai pensar duas vezes. Então, eu acho que isso incomodou um pouco, ou ela percebeu algo meio fora do padrão e quis ter aquela aprovação de sempre, né? Então, ia direto para o ponto que geralmente o homem é fraco, né, que é a carne. E a partir daí que começaram vir as regras do David X. E aí eu falei, tá bom então, vamos ver se o David X estava certo. Dessa parte para frente do vídeo, eu nem sei o que eu posso falar, porque aí eu peguei pesado, aí virou 50 tons de cinza mesmo, aí eu virei um cara mal educado mesmo. Eu queria descobrir qual era o extremo, o ponto limite aonde era algo, onde se tornava algo desagradável. E em nenhum momento chegou nesse ponto. Eu não quis aumentar mais. Só chegou num ponto que eu falei, não tem o que eu faça. Parece que tudo que eu pedi elas vão fazer. O que aconteceu foi que elas entraram num patamar extremo de submissão, assim, de desejo máximo de ser submissa minha. E acabou que esse teste saiu um pouco da bolha. Por quê? Porque existem pessoas ao meu redor e ao redor do Samuel, como a gente é muito próximo, ele é meu vizinho aqui do andar de cima. A gente decidiu fazer testes com essas pessoas para saber se, sei lá, entrava nesse padrão. Não testes extremos no nível à la David X, mas testes parecidos com relação a vamos mudar a personalidade para ver se o retorno vai ser esse. E sempre, todas as vezes, deu certo. Quem ficou mais triste com essa experiência foi o Samuel. Porque ele era um cara muito carismático. Ele era um cara muito carismático. Hoje em dia ele já é, sei lá, 60% a menos. Do que o Samuel agora... Cara, diz aí, o que você achou de eu ter feito esse tipo de teste? Primeiramente, foi muito válido, né? Só foi válido porque eu não teria coragem de fazer o teste. Eu não teria coragem de falar o que você falou. Mano, a gente tinha uma ideia. Falei, não, não é possível. E realmente era, sabe? Só confirmou, né? É muito desgastante você ver isso e isso ser real, sabe? É muito, tipo, é triste. É muito triste. Eu sou uma pessoa que já passei por muitas coisas. E aí, vendo esse teste, eu descobri muita coisa. Descobri, tipo, o porquê que eu me ferrei muitas vezes. Porquê que do nada acontecia umas coisas e eu não entendia. Ah, que bosta, né? Ai, velho. A gente também fez teste com pessoas do nosso círculo. Próximas, pessoas assim, que estavam no mesmo círculo social. Não, e vou falar, eu vou falar. Pessoas que eu fiquei. É. Pessoas que eu fiquei e, tipo, não tinha nada a ver. E o Dom fez o teste e deu certo, sabe? Eu fiquei, mano, não é possível. Parece que a energia foi consumida por esse teste por mim. Eu não tenho mais energia para lidar com pessoas, para ser legal com pessoas, sabe? Não tem. Ele criou um trauma de lidar com as pessoas do jeito que ele lidava antes, de forma carinhosa, sorridente. E ele simplesmente, por retornos negativos, decidiu parar de fazer isso. O que, infelizmente, acabou resultando positivamente para ele. E as coisas estão melhor depois disso. E aí, infelizmente, eu descobri, sim, que existe um padrão comportamental que é mais eficaz para lidar com mulheres. Até porque eu já conhecia, há tempos atrás, produtores de conteúdo que falam sobre comunicação e sedução. E é uma ciência exata, que funciona, sabe? Que independe da aparência do cara, se o cara colocar em prática da maneira correta, realmente funciona. Tive contato com o Gustavo... Como eu falei para vocês, não sei o que ele vai concluir aí. Mas não que independe da aparência. A aparência é a chave, ela é a porta de entrada. Ela é o importante para o que os caras, por exemplo, que falam do tema da aparência, eles não falam da atração genuína. Pronto. Ela está ligada a isso, a essa fase inicial. A primeira porta de entrada. Você pode notar que tanto ele quanto o Samuel, eles não são rapazes feios. O Samuel tem um corte de cabelo meio estranho ali e tal, mas dá para ver que dentro do perfil dele, ele não é um rapaz feio. Estou dizendo que eles são chedes, não vamos ficar desesperados nos comentários. Mas eles são rapazes bonitos. O Flamina um pouco mais, pelo que eu imagino, mas em geral estão ali. E de fato, quando você tem um conhecimento sobre essas temáticas, a ideia que ele falou ali do início, ele não comentou com esse tema, mas eu lembro que eles falam muito do quente, frio, que aquela coisa que você aparenta estar interessado, de repente você tira o interesse, vai tirando, vai tirando e tal. Então, tudo isso, de fato, vai funcionar. A ideia da sedução e tal, tem alguns caras que se eu falar isso, meu Deus do céu, vão ficar desesperados nos comentários. Calma. Uma coisa, não tem nada a ver com o outro, não é porque você é o cara bonzinho, feinho e tudo mais, que você vai comprar um livro desse e, nossa, vai estourar. Não, mas que não dá para negar que tem muitas verdades e muitas coisas que foram testadas ao longo do tempo, isso não dá para negar mesmo não, tá, gente? Desculpa aí aqueles que são extremamente contrários. Eu sou extremamente contrário a você levar isso como uma solução para os seus problemas, tá? Isso, eu realmente sou contrário. Agora, dizer que não funciona de jeito nenhum, que não existe nada do game, aquela coisa toda, daí eu já discordo, né? E eu posso concordar em partes com o que o Flamino falou. Mas vamos lá. Gustavo Gamit com o Fê Alves, que são pessoas muito legais, troquei papos muito produtivos com eles. E esses caras realmente mostram na prática que o negócio funciona, que a comunicação é domável. Obviamente, não só para a sedução, para qualquer âmbito da vida, vale muito a pena você estudar a sua comunicação. Mas eu não sabia desses detalhes, até porque quando eu conversava com eles, eu não tinha aula sobre sedução. Eu sabia que eles produziam sobre o assunto, sobre comunicação, mas não era diretamente um assunto nosso. Hoje em dia, eu gostaria muito de saber qual que é a opinião deles sobre esse detalhe. Tipo, por que que as mulheres têm agido dessa forma? Dado valor para homens que não merecem valor? É muito ruim isso. Obviamente, existem exceções. Não são todas as mulheres. Não precisava dizer isso, mas se eu não falo, vai aparecer gente aqui. Ah, mas nem toda mulher é igual. Igual quando mulher generaliza homem e os caras vão lá falar mal delas nos comentários. Porque, pelo que eu sei, eles ensinam uma outra maneira. Não existe só uma maneira de você lidar com mulheres, que é essa zoada que eu fiz. Mas se você quer uma mulher para levar para a sua vida, não vale a pena você lidar com uma mulher que topou esse tipo de situação, entendeu? Então, geralmente esses caras ensinam você ser uma pessoa de mais valor para atrair pessoas de mais valor. E aprender a expressar isso da forma correta. Eu cheguei a conversar depois com mulheres à parte, assim, você se interessa por homem que trata mal, tudo mais? E eu recebia respostas diretas, assim, ó, infelizmente eu sinto interesse por homem que trata mal. Pessoas próximas de mim até. E eu ficava impressionado. Não é uma coisa que é do controle dela, delas, né? Porque não foi só uma que me respondeu isso. É uma coisa que só acontece. É como, sei lá, eu perguntasse para você, você gosta de chocolate? E você, putz, infelizmente gosto, atrapalha minha dieta. Eu não queria gostar, mas eu gosto. Parece que é assim que acontece. A pessoa, por algum motivo, não sei o que acontece, gosta desse tipo de padrão de homem que trata mal. E a pessoa entende. A pessoa não está sendo tratada mal sem saber. Ela entende que está sendo tratada mal. E sente atração por isso. Bom, e o vídeo, então, terminou, né? Espero que vocês tenham curtido aí o react. Volto a recomendar a vocês as aulas de inglês do professor Léo, que o WhatsApp está aí na tela. Enfim, eu imagino que muitos aqui não ficaram surpreendidos, como foi o caso dele aí, né? Até porque a gente entende muito desse aspecto, dessa ideia da mulher buscar essa validação e tudo mais. E assim, ele fez esse comparativo com o chocolate e tal. Ele não é um bom comparativo. Realmente, não dá para negar que muitas vezes nós, seres humanos, fazemos coisas que a gente entende que é prejudicial a nós. E mesmo assim, a gente continua fazendo. E a gente não sabe explicar muito bem o porquê. Com o feminino não é diferente, né? A gente chamaria de profano, mas enfim, é isso. Deixa o like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho